Bom, eu separei o código de uma forma para cada pedaço ficar na sua própria tela, para a gente ficar mais fácil de ver cada pedaço. O primeiro é a classe abstrata. A classe abstrata é muito simples, na verdade, porque ela simplesmente está declarando que eu vou ter uma classe chamada tuple que precisa ser estendida por alguém, e ela é parametrizada por A e B. Eu digo que ela tem duas funções públicas que são abstratas, a primeira é getFirst, que é do tipo A, e a segunda é getSecond, que é do tipo B. Agora nós vamos para a classe Empty. A classe Empty não tem absolutamente nada, ela simplesmente tem A e B, e basicamente eu defino que tipo getFirst não retorna nada, retorna nulo, e getSecond não retorna nada também, retorna nulo. O certo seria talvez eu lançar uma exception aqui. Mas como isso é um exercício, tanto faz, eu posso retornar nulo, posso lançar uma exception, posso fazer qualquer coisa. A segunda classe é a classe One, que é a que tem um elemento só. Ela de novo é parametrizada pelos mesmos A e B, ela de novo tem um private A, quer dizer, na verdade, ela dessa vez tem um private valor, que é do mesmo tipo do First, e basicamente o One, que é um construtor, né, que vai receber o primeiro tipo parametrizável e vai setar esse tipo privado aqui nessa linha. GetFirst, obviamente, vai retornar esse valor, e o getSecond de novo vai retornar nulo, ou uma exception, ou o que quer que seja. E o true, que é o que a gente já tinha visto, vai fazer a mesma coisa que o one, mas com dois identificadores, duas variáveis aqui, um construtor com esses dois identificadores ou variáveis, getFirst, getSecond, etc. Pode perceber que essas classes são imutáveis, não tem nenhum setter, só tem getter. O ideal é a gente trabalhar sempre com imutável quando for necessário, mas a gente vai ver isso com mais detalhes. Bom, vamos lá. Uma coisa engraçada é o seguinte. Digamos que eu queira fazer um outro método abstrato chamado dropOne. Qual vai ser o retorno desse tipo? Bom, basicamente, se ele é um getFirst, então, quer dizer, o que eu quero fazer é basicamente retornar um outro tipo tuple de A e B. sem o primeiro elemento. Então, o getFirst vai ser o segundo elemento. Obviamente, isso vai fazer... Isso significa, basicamente, que se eu implementar esse dropOne para o empty, ele não vai fazer nada. Para o one, ele vai retornar um empty, e para o two, ele vai retornar um one. Ou seja, eu vou, basicamente, subir um nível na hierarquia. Aqui, a gente começa a ter alguns problemas, como dá para perceber. Primeiro que essa tipagem está errada. Na verdade, não é A e B. Na verdade, é B e alguma coisa aqui. A gente não tem o que colocar aqui. Então, eu vou colocar o object, basicamente, e o dropOne, depois a gente implementa. Quando a gente tentar compilar isso, a gente vai ter aquela velha mensagem do Java, que é não é abstrato e não está fazendo override do método abstrato dropOne. Então, vamos implementar para todo mundo. Primeiro, o empty. O empty é muito simples. Eu vou copiar essa linha inteira aqui, porque, obviamente, isso é muito grande de ficar digitando o tempo todo. Bom, dropOne, nesse caso, é muito simples. Ele simplesmente retorna this. Que, na verdade, ele não está fazendo nada. Se é empty, vai continuar empty. Não adianta fazer drop de nada. Claro, a gente poderia lançar uma exception, se fosse o caso. Aqui, o dropOne do one, ficou estranho, né? DropOne do one, mas, enfim. DropOne do one, ele vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Ele vai criar um new empty com, digamos, b. E aí, nós temos outro problema, porque a gente não tem o que colocar aqui na tipagem. Então, vou fazer de conta que eu estou colocando object e object. E, basicamente, isso vai retornar... Basicamente, isso é vazio, né? Porque empty não tem parâmetro nenhum. Ah, deixa eu colocar um ponto de regula aqui, senão ele vai reclamar. E o dropOne do two é, finalmente, o único que tem uma implementação interessante. Que a gente vai criar um new one com b e object. A detalhe que aquela página de cima vai dar problema. Um pouquinho só. E aqui eu vou ter que colocar new empty b e object, porque a assinatura pede b. E aqui, pede um b e um object. Então, vai ser um new one. Opa, sem esse. Com o this.v2. Não sei se ficou muito claro o que eu estou querendo fazer aqui. Basicamente, vamos começar de novo pelo tuple, pelo two. Quero dizer que é mais fácil. DropOne vai criar um objeto one com o meu valor 2 e vai dropar, né? Vai deletar, remover, aniquilar o first. O one, como ele só tem um valor, então ele vai derrubar os dois valores e vai só retornar um empty. E o empty não vai fazer nada. Ele simplesmente vai retornar isso mesmo. Então, vamos ver o que acontece aqui. De novo, estou aqui em, tipo, new two. E aí, eu vou pegar aqui um outro elemento, tipo, Vou pegar aqui o println. E vamos ver. Eu vou fazer t.dropOne.getFirst. Isso deve me retornar a idade. Opa, tive um problema aqui. Empty a, b cannot be converted to tuple, b e object, obviamente. Então, tipo, empty a, b não pode ser retorn this. Porque não bate a tipagem. Mesmo que empty não tenha nada, não bate a tipagem. Então, eu preciso criar um new empty, com b e object, vazio. E agora vai passar, opa, return. Teste Java 52, missing return. Minha 52 é aqui, return. E provavelmente eu esqueci do return aqui também. Certo. Ok, 33. Vamos ver agora se funciona. Eu tentar somar esse 33 com, digamos, 10. 43 funcionou. Uma coisa importante de se ver nesse código Java é como que ele ficou poluído com tipos e como tem muitas coisas que não são exatamente verdade. Por exemplo, esse object não é exatamente verdade. Eu não tenho um second. Da mesma forma, esse tuple, né? Não é exatamente verdade. Tipo, não tem um new empty. Assim, está errado. Esse objeto está errado. Mas, essa é a forma como se tem, né? Basicamente, o empty é empty. Eu não preciso saber que ele é um empty de inteiros. O que é um empty de inteiros? Tipo, um objeto que não tem nada, mas que tem um inteiro? Não faz sentido. A tipagem não bate. Mas essa é a forma como a gente programa em Java com generics, pelo motivo que eu falei. A tipagem estática de Java é uma tipagem extremamente simples. Então, ela não tem umas ferramentas que a gente vai ter em outras linguagens. Então, mais para frente, eu vou mostrar um pouco da tipagem de escala e mostrar como que ela é mais poderosa que a tipagem de Java em muitos aspectos. que ela é mais poderosa. Então, eu vou mostrar como que ela é mais poderosa. Então, como eu vou mostrar como que ela é mais poderosa.